Opa! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, eu tô novamente aqui com minha skin de Natal Porque a temática do vídeo de hoje é mais um evento aí que vai tá chegando na grande atualização de Natal Tem muita coisa pra chegar e eu vou tá mostrando pra vocês algumas coisas que chegaram no passado E algumas coisas que vão tá chegando com uma loja misteriosa aí, que pode ou não ser de especial de Natal Vamos começar com o cronograma do ano passado, onde a gente teve aí a chegada do Lookdrawn A gente teve também a incubadora dos Dinos E a gente teve uma série de eventos aí, como o novo Sorte Royale, o novo Sorte Royale não O Sorte Royale que na época era exclusivo né, que era do gengibre e do ursinho Que foram os dois Sorte Royales, um Sorte Royale duplo, os dois masculinos Que naquela época foi uma novidade bem grande aí ao jogo Outro evento que vai tá chegando aí, se agora não é antigo, é pra tá chegando logo logo É um evento com a temática do próximo passe, que é o passe dos piratas E a gente pode tá vendo aí um evento que chegou na gringa com esses tokens de água Onde a gente pode trocar por uma mochila grátis e também por uma MP40 de titânio Voltando um pouco aí aos eventos do ano passado, a gente teve aí essas questões da incubadora nova Do Sorte Royale novo e também a troca de tokens por aquela máscara que hoje em dia é rara Já que ela nunca mais voltou A gente tem a previsão de tá chegando muitos eventos parecidos pra esse ano E a gente vai ter uma atualização especial só pra isso Vai ter um novo mapa e vai ter também a neve já confirmada nesse novo mapa de deserto Eu tô bem ansioso pra ver como tudo isso vai funcionar Mas uma coisa que eu quero falar também com vocês é a loja misteriosa Como vocês sabem, no final do ano passado a gente teve aí a primeira loja misteriosa chegando Que foi a loja misteriosa aí que teve só um skin, né? Que foi a primeira loja misteriosa de todas A gente teve essa skin e a mochila dela E muito provavelmente, é quase certeza na verdade Que a gente vai ter uma loja misteriosa no final do mês de dezembro Ela deve tá chegando lá do dia 23 pro dia 24 E tendo aí uns 7 dias antes de acabar Mais ou menos começando na véspera do Natal Então muito provavelmente ela vai ter ou uma temática de Natal Ou alguma relação com o grande evento de Natal que vai estar chegando E eu fiz até uma ediçãozinha mais ou menos pra mostrar pra vocês como ela iria estar chegando E eu vou tá mostrando pra vocês já já Mas é isso aí, a gente vai ter aí no decorrer de 23 pro 24 A chegada dessa loja misteriosa e muito provavelmente as skins vão ter a ver aí com o próprio Natal Essa ediçãozinha que eu fiz mais ou menos de como seria a chegada dessa loja misteriosa Com a temática aí de Natal A gente teria umas arvorezinhas, um vermelho E eu acho que provavelmente uma dupla de skins aí com essa temática Mesmo que a primeira loja misteriosa que chegou na época do Natal Não tendo nada a ver com o Natal Provavelmente essa tem aí alguma coisa E a gente vai aproveitar vários descontos maneiros O passe bem mais barato E tudo que a loja misteriosa proporciona pra gente Mas comenta aí se você tá ansioso pra loja de Natal Se você acha que ela vai ser legal Se ela vai mudar muita coisa aí no jogo E a atualização vai chegar logo logo O servidor avançado vai ser liberado no dia 29, se eu não me engano E eu vou tá trazendo conteúdo aqui pra vocês do servidor Mostrando tudo que vai acontecer Tudo que vai chegar em primeira mão Então se você for novo se inscreve e é nóis Valeu Valeu